Um acidente, por pouco, não termina em tragédia em Tijucas. Um veículo desgovernado atingiu o muro de uma residência e parou dentro da casa. O pai dela estava aqui, pulou e ela continua aqui sentada. Ela ficou sentadinha aqui, a fumaça vinha, vinha. Aí eu pulei lá de trás, pulei lá de trás, pulei, eu vim tão ligeiro que eu não sei o meu. O condutor contou que perdeu o controle do veículo. Duas crianças brincavam no quintal da casa no momento do acidente. Uma das crianças foi atingida de leve pelo portão, que foi arrancado devido à força do impacto. O menino sofreu escoriações leves. A outra criança, um bebê de um ano, estava próximo ao muro, que ficou completamente destruído.